Tudo bom, pessoal? Vou gravar mais um vídeo aqui no carro para vocês, fazer uma coisa diferente, vou contar uma história para vocês que eu queria que vocês pensassem nela, queria que vocês avaliassem, queria que vocês refletissem, porque é uma história muito bacana que eu escutei outro dia, eu já tinha escutado antes, mas numa viagem que eu fiz agora me contaram de novo essa história e eu queria compartilhar com vocês. É a história de Harry Houdini, eu não sei se vocês sabem quem é, Harry Houdini foi um dos mágicos mais famosos da história, ele quebrou diversas lockers, cadeados, chaves, diziam que ele era impossível deter o Harry Houdini. E aí o que aconteceu? Ele fez um desafio para todas as prisões dos Estados Unidos e ele disse que ele conseguiria se livrar de qualquer cela, de qualquer prisão. E uma prisão do sul da cidade onde ele morava aceitou o desafio e disse para ele que daria a ele essa oportunidade de provar que ele realmente era imbatível, que ele realmente conseguiria sair dali. E aí no dia marcado estava cheio de repórteres fora, muitas pessoas fora, a mídia toda fora, Harry Houdini entrou na cadeia, entrou na cela e eles fecharam a porta, logo assim que ele entrou. saíram de perto, Harry Houdini estava dentro da cela e uma pessoa ficou sentada assistindo e essa pessoa descreveu o que aconteceu. Ela disse que a primeira coisa que ele fez foi retirar o blazer dele, colocou na cama, tirou o cinto dele e dentro do cinto dele tinha um pedaço de metal, um pedaço de ferro, bem flexível, mas bem rígido também, e ele colocou o cinto também em cima da cama, colocou aquele pedaço de metal e começou a mexer na fechadura da cadeia, da cela. Ele estava muito confiante de si, porque ele era o mestre em abrir portas, fechaduras, lockers em geral. Passados 15 minutos, a expressão dele começou a mudar, a expressão dele começou a ficar menos confiante. Meia hora, uma hora, e essa pessoa que estava assistindo, ela descreve que Harry Houdini começou a entrar em pânico, porque ele não estava conseguindo dar as voltas que ele queria ali na fechadura e sair daquela cela. Uma hora e meia depois, ele já totalmente desesperançoso, achando que a carreira dele teria perdido todo o sentido, ele simplesmente se apoia na porta e ajoelha. Nesse momento, a porta abre sozinho, ou seja, a porta não estava trancada. E ele perdeu quase duas horas tentando abrir uma porta que não estava trancada. Percebem como a cabeça da gente, ela comanda muito mais do que às vezes as adversidades que estão em volta da gente? Essa história é uma história verdadeira. E isso demonstra o quanto a gente, muitas vezes, por receio, por ansiedade, por medo, por insegurança, ou mesmo sem olhar de verdade o que está acontecendo em volta da gente, a gente acaba se colocando limites e acreditando que aquela barreira realmente existe na vida da gente. Estou contando isso para vocês porque eu vou começar a trazer algumas outras histórias aqui de coisas que deram certo, de coisas que não deram certo e a maioria das coisas que não deram certo. As próprias pessoas colocaram barreiras nelas mesmas. As próprias pessoas procuraram culpados que não fossem elas mesmas. As próprias pessoas começaram a criar situações de desconforto na vida delas mesmas por causa de escolhas que elas fizeram, por causa de relacionamentos que elas criaram, por causa de situações que não estavam ali, mas que elas colocaram em razão daquilo que a mente delas mesmas construiu naquela situação. Muitas pessoas deixam de fazer coisas grandes por causa disso. Muitas pessoas deixam de acreditar no potencial delas mesmas por causa disso. Muitos relacionamentos acabam, muitos empresários deixam de acreditar na empresa, muitas pessoas deixam de acreditar no próprio país por causa disso. Pensem nisso. Grande abraço. Fiquem com Deus. Obrigado. Agradeço a todos.